Bom dia gente, bom dia! Bastidores da Lene na Cozinha mais uma vez. Hoje pra gente estar fazendo um bolo com três ingredientes. É, um bolo somente com três ingredientes. Super fácil, tá? Vamos começar nossa receitinha já com quatro, três não, cinco ovos. Facílima de fazer, viu? Muito fácil de fazer. Nós vamos bater esses ovos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nós vamos batidos. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos adicionar... Eu tô achando que esse bolo meu aqui é muito pequeno. Vamos ver se por ventura eu achar que devo trocar, eu vou trocar. Nós vamos colocar duas xícaras e meia. Eu vou colocar umas três xícaras, tá? de leite em pó, tá gente? Leite em pó. Pode ser a marca que vocês quiserem, tá? É um bolo muito fácil, rápido. Agora é modinha, né? Virou modinha. No YouTube tem um monte de receita assim, com bolo com três ingredientes. Esses três ingredientes. O principal aí é o leite em pó. Que dá toda a diferença, não leva açúcar, né? Ó, três xícaras. Gente, eu acho que eu vou trocar, né? Vou trocar enquanto é tempo, não é verdade? Troquei, gente. Troquei. Então, coloquei duas xícaras. Então, vou colocando a terceira, tá? E vamos bater. O que é que nós vamos fazer agora, gente? Colocar o fermento. Nós vamos colocar o quê? Uma... Duas colheres rasas de sopa de fermento. E agora nós vamos dar mais uma batidinha. Limpei as hastes aqui, né? Agora nós vamos transportar ele para a forma que já está untada, enfarinhada. Eu acho... Vamos ver, né, gente? Vamos ver o final. O que é que vai dar, né? A massa fica uma massa bem bonita, olha. Bem bonita a massa, ó. Tá vendo? Deixa eu virar para colocar do lado de cá. Já coloquei meu forno para esquentar. Coloquei a 200 graus e depois... Para esquentar, tá? E depois eu deixo assar em 180 durante 35, 40 minutos. Mais ou menos isso, tá? 40 minutos. Eu acho que em 40 minutos ele fica... Fica bom. Pronto. Pronto. Dou uma batidinha assim para poder uniformizar a massa. Na forma. Agora vou levar ao forno e quando estiver pronto eu volto. Tá bom? Olha, gente, o bolo já ficou pronto. Nosso bolo com três ingredientes. Opa! Lene, cuidado para não se queimar. Ó! Prontinho. Eu vou tirar ele daqui. Vou deixar ele dar uma esfriadinha. Para a gente poder desenformar e partir, né? Para ver como que ficou essa delícia. Gente, somente com três ingredientes. Bom, é o nosso bolo pronto. Chegou a hora de desenformar. Vamos desenformar. Já deu uma boa esfriada. Olha! Olha isso! A forma limpinha. Olha que fofo! Lindo, né? Agora, lindo. Vamos ver se está... Deixa eu dar uma viradinha. Opa! Nele aqui. Gente. Olha isso. Olha que belezura. Não é? Agora vamos partir, né? Chega de olhar. Vamos partir para ver como que ficou. Bom, fofinho está. Assim não tem como emagrecer, não tem? Olha isso, gente. Olha isso daqui. Não preciso nem provar, preciso? Nem provar porque... Hum! Estou com água na boca. Água na boca. Vou ter que pegar esse pedacinho aqui e dar uma provada, gente. Hum! Olha! Olha isso! Hum! Gente, a única coisa aqui... Se vocês quiserem botar um pouquinho de açúcar, pode colocar, tá? Hum! Que delícia! Que delícia! Nossa! Hum! De verdade! Pode fazer... Hum! Ah, meu Deus! Hum! Não tem jeito para mim. Todo dia saindo uma delícia dessa, como que a pessoa emagrece? Hum! Tem jeito? Pois é, gente. Esse é meu vídeo. Gostando aí, vocês compartilhem. Deixe seu like. Me siga no Instagram. Curte a minha página no Facebook. E o Bastidores da Lene Oficial. Também, gente. Vão lá visitar. Tá bom? Beijo! E até a próxima receita! Tchau!